Olá, pessoal. Como é do conhecimento de todos, o mês de abril é o mês voltado ao movimento Abril Verde, o mês de se conscientizar e repensar as ações relacionadas à saúde do trabalhador. Claro que o mês de abril de 2020 coincidiu com todo esse problema que nós estamos convivendo aí com a Covid-19, mas esse é um tema diário, é um tema de ações voltadas à saúde e à segurança do trabalhador que estão presentes no nosso dia a dia. Partindo desse pressuposto, temos que fazer mais por um trabalho saudável e sem acidentes. Buscamos incansavelmente fortalecer a cultura de prevenção de acidentes de trabalho entre os nossos colaboradores, clientes e fornecedores. O mês de abril foi escolhido por conter duas datas muito importantes, o dia 7 de abril, que é o Dia Mundial da Saúde, e o dia 28 de abril, que é o dia voltado à memória às vítimas acidentes de trabalho. Que o mês de abril seja um período de reflexão, um período para se repensar os cuidados com a saúde e a vida dos nossos trabalhadores. Não é porque nós do Guindastão até hoje não contabilizamos nenhum acidente de trabalho que vamos entrar numa zona de conforto. Pelo contrário, nós vamos fomentar cada vez mais essa cultura da consciência em nossos colaboradores. Guindastão, movimentando conquistas, com saúde, segurança, respeito ao meio ambiente e qualidade. Nós do Guindastão desejamos a todos uma feliz Páscoa, que Papai do Céu nos guarde, nos proteja e nos abençoe e nos dê bastante saúde nesse momento tão difícil. Tchau. 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 Tchau.